Então galera, vocês vão assistir o vídeo e vão perceber A gente teve que fazer uma parte 2 do vídeo Porque a saudosa vó Lucimar, que é o homem de coração, vivou no meio do vídeo E ficou sem clima, já tava muito tarde também pra gente finalizar o vídeo Não percam, tá muito engraçado Assista depois a parte 2, a resposta do quiz, a gente colocou na parte 2 lá Valeu galera, fica agora aí com o quiz da gente, tamo junto Bora Diego Lopes Então vambora Vamos estrear hoje o nosso quadro Quiz Futebolaço Então, a ideia que a gente resolveu ter agora, uma brincadeira, curtia pra interagir com vocês E até pra fazer vocês refletirem sobre os seus conhecimentos também Gabriel, puxa as perguntas aí Vamos lá, vamos começar Que jogador do Flamengo marcou em impedimento o gol do título estadual de 2014 sobre o Vasco? Tem as opções? As opções são Em 2005 e 2006, o Fluminense e o Botafogo foram campeões estaduais superando equipes de menores pessoas nas finais Que equipes foram essas? Música Música Inclusive de 2003 pra cá que eu me lembro Fumei sobre uma vez carioca E um outro depois no período do Deco no Fluminense Só foram esses dois estaduais O resto foi final de Flamengo e Botafogo E de um tempo pra cá tem sido o Vasco e Botafogo Qual a sua resposta? América, americano Cara, é o Madureira Então você vai em volta do Madureira A final carioca de 2001 Ficou marcada por um lindo gol de falta de pé de Coríntia Isso aí é inesquecível Pra todo mundo Que garantiu o trigo campeonato estadual do Flamengo contra o Vasco Com quantos minutos do segundo tempo saiu o gol do título? Porra, tem até camisa 43, mas nem menos opção Nem necessidade de passar as opções É igual Independente do clube que você torce O cruzamento de letra do Léo Lima E o número do gol do Pet Isso independente do time que você torce As pessoas gravam que é algo muito batido Uma coisa assim que marcou Na época também Ainda era garoto E eu vendo aquele gol ali Que mais... Porra, você flamenguista ali Iniciando como flamenguista Você olhando aquilo Aquela emoção Você vendo todo mundo pulando Uma observação dessa final Que eu tenho pra falar Vamos lá O pessoal lembra do gol do Pet Porém Se você for puxar a história dessa final O Edilson Capetinha foi mais decisivo que o Pet O Edilson, inclusive Em algumas entrevistas dele Ele brinca Se o Pet fez aquele gol E merecia um filme Ele merecia dois Porque o Pet cruza a bola Que ele faz o gol de cabeça Me corrija se eu tiver errado Tá certo O gol de falta do Pet O Edilson sofre a falta E o outro gol Só que o que fica eternizado Não, óbvio Eu não tô discutindo isso Eu tô discutindo Que no mínimo Vamos colocar assim Você teria que ter dois personagens ali O Edilson e o Pet Nego só lembra do Pet Mas vamos lá Só uma ressalva Capetinha Tamo junto Vamos passar pra pergunta de Número 11 O Vasco foi campeão em 1998 Numa das edições mais polêmicas Da história do estadual No jogo decisivo contra o Bangu E Moça Bonita Algo estranho aconteceu O que houve? Vamos as opções O Vasco venceu por W1 Eurico Miranda desacatou policiais E foi detido Bem coisa dele mesmo, né? Já vou pegar isso na cabeça O gol do título foi marcado Após a bola desviar no juiz Hã? Houve pancadaria generalizada Entre os jogadores E a última opção Faltou luz no estádio Cara, em algum lugar Eu já vi essa bagaça Já agora Puta merda Eu acho Não, não vou dar minha resposta Depois que você der a sua resposta É, vamos lá Falta de luz Briga generalizada Gol batendo no juiz Eurico fazendo Euriquice E o Vasco venceu por W1 Não, W1 não foi O Eurico Desacatou no juiz Cara, eu vou ver Eurico Eurico? Meus péssimos na família aí Ok O estadual de 1995 Foi vencida pelo Fluminense Com histórico gol de barriga Do Renato Gaúcho Sobre o Flamengo Porém, de forma equivocada O árbitro Léo Feldman Concedeu o gol do título A outro jogador Que jogador recebeu Crédito na súmula? Ah, isso eu lembro Eu sei também Ailton, Cadu, Ezio, Sorley ou Ronaldo? Ailton Grande Ailton Em 88 Pela última vez o Vasco Foi campeão estadual Contra o Flamengo Numa decisão direta Que ano? Em 88 Pela última vez o Vasco Foi campeão estadual Contra o Flamengo Numa decisão direta O gol do título Foi marcado por um jogador Que saiu do banco de reservas Ficou poucos minutos em campo E foi expulso em seguida Quem foi o herói Cruz Maltino De 88? Ai, tô cheio de fome Traz uma corcadão Pra gente comer É outro gol histórico A dica Nome de um doce Em 1989 Após vencer o Flamengo Com um histórico gol De Maurício O Botafogo Pôs fim a um longo Jejum de títulos Em que ano glorioso Havia sido campeão Pela última vez? 81 77 74 71 Ou 68 Cara, o gol do Maurício É histórico Qualquer que é Botafogo De novo Tamo falando aqui Gol 95 Eu tinha dois anos Mas é histórico O gol do Barriga Esse gol do Maurício Depende de qual time você torce Você acompanha bem o futebol Também é histórico Agora O ano O ano do anterior Cara 81 presumeu que Não, na verdade 81 campeão foi o Flamengo Já vou tirar fora Exatamente 77 Campeão foi o Vasco 74 Eu não Eu vou chutar uma das três últimas 74, 71 e 68 Cara Eu vou chutar Tá, vamos lá 68 Pronto Até porque é a mais longa Como diz que o Jejum é longo Eu vou chutar 68 É, eu acho que é muito longo 68, 89 Agora daqui pra lá Faltam quantas? Só é a última agora Agora você pergunta Você responde o resto A última Não, as últimas O Fluminense foi tricampeão carioca Pela última vez no treino 83, 84 e 85 Sendo os dois primeiros conquistados Contra o Flamengo Coincidentemente com gols Do mesmo jogador Que ficou conhecido como Carrasco Rubro Negro Quem foi esse tricolor? Primeiro alternativo O ano, perdão? 83, 84 e 85 Sendo que nos dois primeiros títulos Foram contra o Flamengo Resumindo O último não foi contra o Flamengo Quem foi esse tricolor? Carrasco contra o Flamengo Washington Assis Romerito Edinho E Branco Deixa eu só fazer uma ressalva aqui Assis Você por um bom período Você foi olhando As categorias de base do Fluminense E vale um adendo aqui Eu fiz peneira no Fluminense E eu percebi Que muita parte do tempo Não isso é sério Porque tem muitos dos nossos inscritos Que de repente estão tentando Carreir um jogador E a maioria de vocês Que tentam peneira Sabe que muitas das vezes Tem cartas marcadas E o cara Você paga a tua inscrição ali E o cara caga grande Nem olha teu treino E nesse dia Inclusive ele ficou o tempo inteiro No telefone E não viu o jogo Então Bel Vamos lá Repetindo Washington Assis Romerito Edinho Branco Mais respeito com os garotos Que estão fazendo teste E aí Bel Eu vou descartar Washington Eu vou descartar Eu não sei Confesso que eu não sei Quem é o Edinho O Edinho Pode ser aquele volante É o único que eu lembro Da camisa do Fluminense Não é da época Tem o Edinho zagueiro Também Não é da época Então sobra Assis Branco E Romerito Assis e Branco Não eram jogadores Que eram artilheiros Basicamente Você tem o Romerito Eu vou Eu vou de Romerito Não sei Pode ser que de repente O Branco Numa dessa Olha Não é da minha época Mas pra quem é tricolor Sabe que o Romerito É um grande ídolo Eu vou de Romerito Acho que é da máquina Tricolor Vamos lá Romerito Falava um montão de besteira Mas pelo menos em campo Aí acabei Na próxima pergunta Eu vi que um raciocínio meu Estava correto O Flamengo foi o campeão Caraca de 81 Então na hora de eliminar Eu já é Batendo o Vasco na final Ei O Vinci de novo E vai ter vídeo daqui uns dias Que vai ter final Flamengo e Vasco Fiquei ligado no canal O Vinci já é garantido Tá na capa do Meia Hora É Tá na capa do Meia Hora Já também Verdade Isso pode servir de gás De combustível Pro Vasco Inclusive eu acho que A intenção do Meia Hora é essa É Você dá um plus No time do Vasco E não nessa provocação Agora vamos lá Você tocou num bom tema Curtir pra gente não ser um lugar Que o tema de hoje não é esse Você acha que um tipo de capa dessa Você leva pro lado folclórico Ou você acha que isso pode gerar Algum tipo de De violência Ou coisa do tipo Olha Eu acho que gera tudo Acho que assim Um veículo Que atinge Milhares e milhares De torcedores É carioca Isso Milhares e milhares de torcedores Ele tem que ter um certo cuidado Com o que ele vai expor Ali E assim A galera do Vasco Não fica feliz Com esse tipo de provocação Eles gostam de lembrar Ah Flamengo é mais vice Mas eles são Os vice mais recentes E tal É papo de torcedor Exato Só que a gente tem Infelizmente A gente tem uma Não é torcedor Tá É uma gente Que se acha torcedor Que se diz torcedor Mas são desequilibrados Que tem que estar longe Do estádio Tem que estar longe Do estádio do futebol Tem que estar longe Do futebol em si De qualquer esporte Longe de gente de bem Como a gente Entendeu Então assim Acho que o veículo A mídia tem que ter Muito cuidado com isso Mas vamos lá Destrova a tela aí Beleza É Tá vamos lá O Flamengo foi o campeão O cara de 81 Bateu o Vasco na final O título parecia próximo Mas o Vasco pressionava Para ganhar tempo Um torcedor do Flamengo Invadiu o campo E acabou entrando Para a história do Caraca Essa história Eu não sabia não Qual era a ocupação Do invasor E as perguntas São engraçadas E difícil também Primeiro Cozinheiro Segundo Mecânico Terceiro Eletricista Quarto Ladrineiro Quinto Motorista de ônibus E agora? Cara Deixa eu falar Aí a gente vai ter que analisar As opções Eu acho que Para o cara fazer Uma doideira dessa O cara tem que ser No mínimo Goleiro Eu vou te falar No mínimo Ele tem que ser Um motorista de ônibus Porque para você Hoje dirigir Pegar um trânsito Ele tem que ser maluco Para mim Por isso que eu valorizo Bastante A categoria Dos motoristas De ônibus Dos rodoviários Porque Porra Não é fácil não Então Eu vou arriscar Motorista de ônibus Então aqui vai ficar Uma homenagem Do canal Futebolado A todos os motoristas De ônibus A todos os rodoviários Um grande abraço Salve para vocês aí Que vocês são merecedores Vamos lá Em 78 O Flamengo Abriu caminho Para o terceiro Tricampeonato do Carioca De sua história O autor do gol do título Rondinelli Vulgo Deus da raça Não está aqui Eu complementei Por que o apelido Este jogador Ficou Caramba Você já deu a resposta Eu não li o final Passa para o próximo Já está A resposta já foi dada Concorda? Claro Sem confundir Três palavras Deus da raça Deus da raça Beleza Desculpa rapaziada Gafe Quadro novo Ao vivo É isso aí mesmo Ao vivo não Para a gente A gente é o ex A gente tenta Na edição Não cortar nada Ser o mais natural possível Porque o problema Aqui é raiz É raiz Futebol Carioca na velha É essa parada Na década de 70 A máquina tricolor Bicampeã estadual Em 75 e 76 Já sei que eu falei Merda lá em cima Era o time da moda Ditando moda Ser o maior astro Rivelino Inventou o famoso Drib do elástico Porra Tem um Drib do elástico Dele com um gol Em cima do Vasco Que é fenomenal Qual o primeiro nome Do jogador Que levou esse drible histórico Começa com a letra A Porra É bem difícil Não dá conta da gente Porra Eu vou te contar As minhas perguntas Também Vá tomar na toda Minhas perguntas No teu não é fácil O cara Qual o gol Marcio Araújo Porra 2014 O meu vem lá Da carochinha E porra Motorista de ônibus Não tem nada O nome dele Começa com A Começa com A Sei lá Vai Arnalto Orvide Alejo Alejo Pronto Aquele cara Homenagem ao Bebeto Era do Bebeto Esperado no Bebeto É Então Alejo Vale o Alejo Pronto Excetuando-se Ou seja Tirando os quatro grandes Qual foi o último campeão carioca São Cristóvão Olaria Madureira Bangu Ou Campo Grande Ó Não é porque ele estava entre os últimos não Mas acredito que tenha sido o Bangu O Lavo O Lavo É O Lavo